Fala galera, mais vídeo que não é hoje, tô aqui né, como o Sonic, como assim, tá como o Sonic, como assim, é, eu virei o Sonic por um dia, e eu vou ter que sobreviver no meu mundo, eu virei o Sonic, inclusive ó meu nome, meu nome é, é, ó meu nome é Sonic, eu roubei a conta do Sonic, mas foi, peguei, mas Sonic, você não tá rápido com o Sonic, é porque o Sonic, ele guarda um segredo por trás tudo pra ele ser rápido, tá vendo, tá vendo, dessa lava aqui, do lado dela tem um baú, e o Sonic guarda, e dentro dela tem muito, Então vou pegar um, então ele coloca, e ele toma, esse é o segredo do Sonic, agora sim que ele fica rápido, tá, então vou, agora ele precisa pegar madeira, madeira, parece, parece que eu não fui nunca na fome, tá, vou subir, ok, vou pegar madeira, Vou fazer a casa do Sonic, vou fazer a casa do Sonic, Ah, tem mais uma coisa, tem o Sonic, coisa, eu quero fazer uma casa, né, aqui tem o ventral dele, é, tem um monte dele pra fazer a casa dele, Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Vou fazer aqui, a casa do Sonic, Tem mais que ninguém venha aqui e invadir, invadir, nossa, eu falo tudo errado, Tá, vou fazer aqui, a casa do Sonic, Vou fazer aqui, Coloquei ela errada, Eita, Agora vou colocar um bloco aqui, Ó, E aqui tá a porta, Agora eu preciso mais de madeira pra fazer a porta, Não dá pra fazer, tô com tudo isso, Tá, Quart table, Pronto, 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 ó, Aqui tá, fica a minha casa, Porque eu vou subir aqui, Depois eu faço o olho, né, Deixa eu ver como que é o olho, Tá, É assim o olho, Então eu tenho que expandir um bloco mais, Um, Eita que, Pronto, Agora eu vou fazer o olho, Deixa eu ver o olho, Não, Aqui pode deixar, Vou fazer o olho dele diferente, Fazer assim o olho, Isso não dá nada pra isso que funciona, Mas tá bom, né, fazer o que? Deixa eu ver, Tem que expandir um bloco mais, Pra expandir eu preciso, Pronto, E agora, Eu vou fazer o contrato que vai ser, Ah, eu tenho que fazer uma coisa que eu esqueci, Tem que fazer mais tapete, Tem que fazer mais tapete, Pronto, Aparece essa coisa aí, Aqui, Aqui, Ah, quer saber, Eu vou fazer assim, Quase, Pra quem não sabe, Eu tô fazendo a cabeça do sonho, E se você está assistindo esse vídeo, Como estreia, Deixa o chat, Comenta-se ao chat, Ao vivo, Um monte de, De, Um monte de, Pra trava, Pra trava o chat, Eu tô aqui usando o bloco de, Play, Quebra, Tá pronta a minha casa, Essa casa é a mais feia do mundo, Agora eu tenho que fazer o teto, Que vai ser de, Branco, Que, 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 Bronto, Ó a casa do sonho, A casa do vinte e oito, Tá, agora essa porta, Opa, vou fazer eu colocar aqui, e agora vou entrar dentro dela, ai, ai, ah, perdi, perdi. E então, eu espero que vocês tenham gostado da vida do Sonic, né, como que é, eu roubei a conta do Sonic, e como eles ouviram, eu vou colocar essa poção, que é igual, super rápido, deixa muito rápido, olha isso, eu sou muito rápido, agora sim eu sou rápido, é verdade? Eu fui, espero que vocês tenham gostado, e tchau, 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 tchau.